Entre os dias 4 e 10 de dezembro, uma equipe de 12 profissionais do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia estará em Porto Velho realizando um mutirão para atender pacientes que precisam de cirurgia de prótese no quadril. É mais uma busca de uma alternativa para diminuir as pilas de espera. É uma cirurgia complexa, de grande porte, e nós estamos a parceria com o INTO, mais uma vez, graças ao respeito que o Ministério da Saúde dá à Rondônia. Nós estamos trazendo a equipe de cirurgiões do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro para realizar mais uma etapa de mutirões de cirurgia de quadril. Isso também é um agradecimento à força do governador Confúcio Moura, junto ao Ministério da Saúde. Nós só temos a agradecer e também dizer que nós já estamos preparando o próximo mutirão para fevereiro ou março de mais cirurgias de quadril, já que é uma demanda reprimida em todo o Brasil. Mas nós, em Rondônia, estamos buscando a alternativa de diminuir a fila, diminuir o seu sofrimento e restaurar a sua dignidade. 40 pacientes já foram selecionados e agora estão realizando exames pré-cirúrgicos. A expectativa é que o próximo mutirão aconteça em fevereiro de 2017. 40 cirurgias. Esses pacientes foram selecionados e estão fazendo risco cirúrgico durante essa semana para domingo todos estarem preparados para começar o mapa cirúrgico escalonado das cirurgias que iremos realizar. Obrigado. Obrigado.